Fala, guerreiros! Fala, guerreiras! Tudo bem, galera? Tranquilo? Vamos continuar, então, com a correção. Vamos corrigir agora a questão número 75. Assunto capacitores. Olha como você poderia fazer essa questão ficar muito fácil, tá? Pela correção da EA, ela quis dificultar esse caminho, mas a gente, com conhecimento, a gente consegue facilitar a nossa vida. Na leitura. Olha, no circuito da figura, aplica-se entre os terminais da associação e uma DDP de 40 volts. Então, só para não perder o costume, aqui está o nosso 90 volts. 40 não, 90 volts, perdão. Sabemos que os capacitores C1 e C2 adquirem carga de 12 micro e 3 micro. Então, por aqui, para quem assiste lá na plataforma sabe, passa cargas de 12 micro coulomb. E aqui no C2 passa carga de 3 micro coulomb. E você já está, então, sabendo que, poxa, passou 12 aqui, uma parte vem para cá, outra parte vai para o 3. Se aqui tem 12 e aqui tem 3, no C3 vai ter a diferença. Então, aqui no C3 vai passar 9 micro coulomb. E que a tensão no capacitor 1 é igual a 60 volts. Então, vou botar aqui em verde, a DDP de 60 volts. Galera, pensa comigo. Eu posso redesenhar esse circuito da seguinte maneira. Vamos usar uma caneta preta aqui, para ficar uma coisa mais bonitinha. Vou redesenhar o circuito, tá? Aqui, aqui, aqui a gente tem o nosso C1. Aqui a nossa bateria aqui. Agora, aqui que vai fazer a brincadeira legal, tá? Porque, ao invés de eu desenhar o capacitor C12 e C3, eu vou desenhar aqui a sec entre 2 e 3, tá? Ah, mas qual é o valor para a calma, calma? Então, o que eu sei? Que aqui vale 90 volts. Que aqui vale 60 volts. E agora eu sei que a DDP entre 2 e 3 é igual a 30 volts. Porque a gente sabe que a DDP dessa sec entre 2 e 3 mais a DDP de C1 tem que dar os 90 volts da bateria. E o que ele quer? A capacitância equivalente em microfarad entre 2 e 3. Galera, eu posso fazer o nosso que cobre. Posso fazer o nosso que cobre. O que cobre entre quem? Entre 2 e 3. O que cobre entre 2 e 3. Não é 23 não. Entre 2 e 3. Eu tenho uma carga de 2 e 3 juntos? Tenho. Ó, 12. 3 pra cá, 9 pra cá. A carga deles junto vale quanto? 12 vezes 10 a menos 6. E a capacitância entre 2 e 3? É o que eu quero descobrir, tá? Eu quero descobrir a capacitância entre 2 e 3. E a DDP entre 2 e 3? Tá aqui, ó. 30 volts. Tá? Então a DDP entre 2 e 3 vale 30 volts. Fazendo essa continha, a gente sabe, então, que o sec vai ser igual a 12 vezes 10 a menos 6 dividido por 3 vezes 10. Para, como assim, 3 vezes 10, né? Dividido por 30 e 30 é 3 vezes 10. 4 dividido por 3, desculpa, 12 dividido por 3 vai dar 4. 10 a menos 6, se 10 vai indo lá pra cima, vai ficar 10 a menos 7. Olhando pra esse valor aqui, gente, a única resposta que pode ser que tem o número 4 é a letra C, tá? Mas a gente vai chegar ao que ele quer. Ele quer em microfarad. Micro é 10 a menos 6, tá? Então, ó, 10 a menos 7, a vírgula indo pra uma casa aqui, 10 a menos 6. 0,4 vezes 10 a menos 6 farad. Ou seja, 0,4 microfarad. Resposta, letra C. C de campeões. Tranquilo? Eu não precisei calcular a DDP de 1, calcular a DDP de outro pra descobrir a capacitância do 2, pra depois descobrir a capacitância do 3 e aí fazer a capacitância equivalente. Não, eu já sei que a DDP dos dois juntos vale 30 e eu já sei que a carga dos dois juntos vale 12 vezes 10 a menos 6. Então, a capacitância entre os dois juntos é só jogar na fórmula e a gente mata. Tranquilo? De boa? Então, vamos pra próxima. E aí, galerinha? Vamos agora pra um exercício de leis de Kepler. Eu fico muito feliz porque nessa prova, quando eu fiz a revisão uma semana antes pra realização dessa prova, eu coloquei uma questão sobre leis de Kepler, verdadeira e falsa, muito parecida com esta, tá? Foi até numa aula de premonição. Então, isso me deu muita felicidade de eu ter preparado o aluno pra quando ele viu essa questão, ele, caraca, fiz uma parecida com o Pará. Então, vamos agora à questão, à interpretação da questão, tá? Então, leitura com calma, muito importante, tá bom? E sempre que possível, vou sublinhar aqui as palavras que me chamarem a atenção. As leis de Kepler são válidas para quaisquer sistema que corpos que gravitem em torno de um corpo central. Sim, tá? Pra qualquer corpo que está ali em órbita, tá? Em torno de um corpo central, as leis de Kepler valem ser as três, tá? A lei das órbitas, a lei das áreas e a lei dos períodos. Então, essa primeira é verdadeira, beleza? Vamos agora pra segunda alternativa. Uma coisa que eu tenho que falar com vocês, ó, preste atenção que ele está mandando fazer o exercício de acordo com a gravitação universal, tá? Nós já fizemos a primeira, agora vamos pra segunda. Um satélite movendo-se em trajetória circular. Aí o aluno vê isso e tenta associar a MCU. Cuidado! Ele em nenhum momento falou que a velocidade é constante. Em nenhum momento falou que você não precisava considerar a gravitação universal. Pelo contrário, todas as afirmativas ele quer saber em relação à gravitação universal, tá? Então, a trajetória circular, beleza! Mas ela vai respeitar a gravitação universal. E aí ele fala que o raio em movimento com o raio R terá seu período duas vezes maior que um outro satélite da R sobre 2. O aluno que for tentar fazer por MCU, olha o erro que ele vai cometer. 2π sobre período é igual a V sobre R. Logo, período e raio serão grandezas diretamente proporcionais. Então, alguém que tem um raio, o dobro, R, é o dobro de R sobre 2. Terá o período também o dobro. Aí ele leva a crer que isso aqui seria verdadeiro. Só que não! Em nenhum momento ele fala que está com velocidade constante, tá? E ele falou que vai levar em consideração a gravitação universal. E na gravitação universal não é isso que vale. Na gravitação universal, a gente tem que período sobre o raio da órbita, o raio médio da órbita, tá bom? Eles têm uma relação onde o período é o quadrado e o raio médio da órbita é o cubo. E sempre vai dar uma constante. Ou seja, se eu aumentar ou diminuir o raio, o período não vai aumentar e diminuir na mesma proporção. Entenderam? Ó, existe uma proporção aqui quadrástica e outra cúbica aqui. Então, isso aqui é falso. Isso aqui é verdadeiro se fosse MCU, mas não em levando em consideração a gravitação universal. Então, essa segunda é falsa. Talvez na hora da qual você nem pensou nisso, mas era essa pegadinha que a E.A. estava tentando fazer com você. Tranquilo? Vamos para a alternativa agora 3, tá? Afirmação 3. A força de gravitação universal entre dois planetas quaisquer do sistema solar será maior quanto maior forem as suas massas e menor for a distância entre eles. Força gravitacional, qual é a fórmula? G, que é igual para qualquer local do universo. M, que é a massa de quem está no meio. M, a massa do outro corpo. Distância ao quadrado. Quanto mais a gente aumentar a massa, mais a força gravitacional vai aumentar. Quanto mais a gente diminuir a distância, mais ainda a força gravitacional vai aumentar. Então, a força gravitacional entre dois planetas quaisquer do sistema solar será maior. Quanto maior forem suas massas, ok, e menor forem suas distâncias entre eles, ok. Menor a distância, maior a força também. Então, essa daqui é verdadeira. Entenderam? Tranquilo? Então, agora, VFV, essa daqui está fora, essa daqui está fora, a gente ficaria entre essas daqui, tá? Então, quando você fez a primeira e a segunda, você não precisava nem pensar na terceira. Porque só poderia ser, ó, VF só tem essas duas situações, beleza? Então, agora a gente vai para a última. A velocidade de um planeta em órbita em torno do Sol não é constante, alcançando seu máximo no afélio. Para quem está ligado na plataforma, a gente tem aqui o Sol. Aqui, afastado do hélio, a gente tem o afélio. Quem é o hélio? Para o hélio é o Sol. Afastado do hélio, afia, de afastado, a gente tem o afélio. E, próximo do Sol, P, a gente tem o peri-hélio, tá? Perto do Sol. Peri-hélio. Aqui a velocidade aumenta, aqui a velocidade diminui. Então, vamos lá? A velocidade de um planeta em órbita em torno do Sol não é constante. Até aqui, tá? Certo. Alcançando seu máximo no afélio. Não, não. Ele alcança seu máximo no peri-hélio. Então, quem leu até aqui já marcou verdadeiro. Mas quem continua a leitura toda viu que ela é falsa. Então, aqui é falso. E a gente chega, então, na alternativa letra A. A de aprovação certa. Tranquilo, gente? Foi de boa? Então, vamos para a próxima. Mas não esqueçam. Eu estou com você até o final da sua preparação. Tamo junto. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.